Ô mãe, a senhora... Quem é você? Pai, vocês já se conheceram? Não, eu não conheci ninguém. Quem é esse? É o filho da vizinha. A mãe dele deu uma saída e ele vai ficar aqui com a gente. Espero que não fique por muito tempo. Fica quieto. Você vai querer que eu faça um lanche? Não, tia. Obrigado. Você quer que eu pegue uma bolachinha pra você? Oxe, nem tem bolacha, mãe. Shhh, eu falei pra você ficar quieto. Se tiver bolacha, eu vou querer. Vai pro seu quarto. Eu vou pegar a bolacha pra ele. Ah, que raiva. Eu vou pegar. Já volto, tá? Tá bom, tia. Ai, que menino fofo. Eu vou comer toda a sua bolacha. Eu vou ficar jogando videogame até a hora que eu quiser. Aqui, meu amor. Eu também trouxe um suco pra você. Não precisava, tia. Obrigado. Eu tô na cozinha, tá? Qualquer coisa você me chama. Tá bom. Qualquer coisa eu chamo. Ai, que menino fofo. Você quer um pouco? Eu quero. Vai comprar. Na frente da minha mãe, você dá uma de bonzinho, né? Mas você não é nada disso. E daí? Ela não sabe. Eu vou contar pra ela. Ela não vai acreditar em você. Vai sim, porque ela é minha mãe. Então conta pra você ver o que eu faço. Você vai fazer o quê? Experimenta contar. Ô, mãe! O que tá acontecendo? Ô, tia, eu fui dividir a bolacha com ele e ele foi e atacou o controle da minha cabeça. Ah, eu não acredito que você fez isso. Não, mãe. Eu não fiz isso. É mentira dele. Fez sim, tia. Tá até doendo. A tia já vai cuidar disso, tá? Mas antes, eu vou ter uma conversinha com você. Calma, mãe. É mentira dele. Eu já falei pra você não atacar coisas nas pessoas. Eu espero que você tenha aprendido. Eu nem fiz nada. E você aprontou que eu ouvi os gritos daqui? Eu não fiz nada. Se não tivesse feito nada, a mãe não tinha te pegado. Mas eu não fiz mesmo. Foi ele que fez. Ele quem? O filho da vizinha. O filho da vizinha? Eu não entendi. Ele tá lá na sala, jogando o nosso videogame. É o quê? Quem deixou? A mãe que deixou. E o que ele fez pra você apanhar? Ele falou pra mãe que eu ataquei o controle na cabeça dele. Por isso ela me bateu. Só que eu não fiz isso. Ah, eu não acredito que ele fez isso com você. Eu vou lá resolver isso. Você vai me defender? Claro que vou. Ele acha que é quem pra fazer isso com o meu irmão? Poxa, obrigado. Ele fez isso por quê? Só porque você é pequeno e parece com um filhote de lombriga? Ou só porque você parece um filhote de cruz credo? Só eu que posso tirar a onda com você. Eu acho que você não tá me defendendo, não. Eu vou resolver isso e é agora. Aqui, meu amor. A água que você pediu. Obrigado, tia. Quem é esse aí? Fala direito. Ele é o filho da vizinha. Como que ele já chega mexendo nas minhas coisas sem pedir? Eu que deixei. Eu vou voltar pra cozinha, tá? Qualquer coisa, é só chamar. Tá bom, tia. Ai, que menino fofo. Por que você inventou que o tutuzinho atacou o controle em você? Porque eu quis. Você é muito folgadinho, hein? Pode ir embora da minha casa agora. Eu vou ficar aqui e você vai ficar quieto. Você acha que é quem pra falar assim comigo? Você ainda não saiu daqui? Eu não vou sair daqui. A casa é minha. Você quer apanhar, né? Eu acho que quem tá querendo apanhar é você. Vai embora daqui, vai. Eu tô querendo jogar. Vem me tirar. Você não vai? Não vou. Então tá bom. Aaaaaah! O que tá acontecendo aqui? Ô, tia, ele não gostou que eu tava jogando o videogame dele. Aí ele pegou a água que eu tava tomando e, ó, atacou em mim. Ah, eu não acredito nisso. Não, mãe. É mentira dele. É mentira. Eu já falei pra você aprender a dividir as coisas. Ah, que raiva. O que foi? Não conseguiu expulsar ele de casa? Ele jogou um copo de água nele mesmo e falou pra mãe que foi eu. Ah, a gente tem que arrumar um jeito de mostrar que ele não é nada daquilo. É, a gente tem que bolar um plano. Já sei, só que eu vou precisar de uma coxinha e de um refrigerante. Pra que isso? É pra comer porque eu tô com fome. Ah, a gente tá falando sério aqui. Mas é sério, eu tô com fome. E se a gente conseguir filmar ele falando alguma coisa pra provar pra mãe que ele não é tão fofo como ela acha que ele é? Ah, melhor ainda se a gente conseguir filmar ele. Foi o que eu acabei de dizer? Não foi. Essa ideia foi minha. Mas eu que disse agora. Não foi. Foi eu. Tá bom. Qual que é o plano? É, a gente filma ele. Isso eu já sei. Mas como? Já que a ideia foi sua. Ah, aí você já quer demais, né? Olha, eu já sei. Vamos fazer o seguinte. Poxa, tia. Que máquina legal que a senhora tem. Já secou minha roupa. Ai, ainda bem que secou rápido. Foi? Eu posso continuar jogando? Claro que pode, meu amor. A tia tá na cozinha. Qualquer coisa... Qualquer coisa eu chamo. Pode deixar. Ai, que menino fofo. Então, você entendeu o plano? Tem alguma pergunta? Tenho sim. qual? A gente pode comer antes? Depois você come. Se concentra no plano. Vai na frente, vai. Tá bom. A gente pode ser amigo? Eu não sou amigo de pessoas como você, não. Você e seu irmão são legais. Pode parando, que eu não vou cair nessa, não. Poxa, eu só queria ser amigo de vocês. Não queria nada. Você é um fingido. Você não quer ser meu amigo? Claro que não, seu... filhote de guaxinim. Era disso que eu precisava. É só editar um pouco e... Pronto. Pensa que eu não sei que seu irmão tá me gravando? Eu também tava e gravei tudo o que você falou. Ô, tia! O que foi? Olha aqui, tia, o que o Dudu falou. Eu até gravei pra senhora não achar que é mentira. O que é isso? A gente pode ser amigo? Claro que não, seu filhote de guaxinim. Calma, mãe. A gente pode explicar. Aqui já tá bem explicado. Eu vou pegar os dois. Eu espero que vocês tenham aprendido a lição. Que sejam mais educados quando tiver visita em casa. Mas, mãe... Mais nada. Ah, que raiva. Ela não quis escutar a gente. Cadê o celular? Você deve ter gravado alguma parte que prove que ele não é uma pessoa boazinha. É, então... Cadê? Mostra logo. Eu não gravei nada. Como assim? Você não gravou? Você tava demorando pra vir aí eu comecei a jogar no celular. Mas eu fiz até sinal pra você pra confirmar que tava gravando. Eu pensei que você tava me cumprimentando. Mas, troco do quê? Eu ia fazer isso. Ah, sei lá. Então por que você se assustou quando ele falou que sabia que você tava gravando? Porque quando ele falou aí eu lembrei que não tava. Ah, não acredito. Eu... Eu acho que eu já sei quem pode ajudar a gente. Quem? A vó. Vamos ligar pra ela. Ai, ficou pronto o bolinho que eu tava fazendo. Só pelo cheiro eu já sei que a senhora cozinha bem, viu, tia? Ai, que menino fofo. Eu vou chamar os meninos pra comer também. Tá bom, vó. Tchau. Pronto. Falei tudo pra vó. Ela vai vir ajudar a gente. Ei, vem pra sala. O bolo ficou pronto. Depois do que a senhora fez com a gente a senhora acha que a gente vai comer bolo, é? Não vão querer? Então é melhor que sobra. Não, mãe. Eu falei brincando. A gente tá indo. Meu amor, eu vou arrumar a bagunça que eu fiz na cozinha. Se você quiser outro pedaço de bolo é só falar, tá? Tá bom, tia. Obrigada. Ai, que menino fofo. Eu quero. Quer o quê? Outro pedaço de bolo. Mas você nem comeu seu pedaço de bolo ainda. Mas eu já quero outro. Deixa de ser zoiudo. Come esse primeiro. Oxe, cadê meu bolo? O meu também sumiu. Eu que comi. E tava muito bom. Nossa, pelo visto o bolo tava bom mesmo, viu? Vocês já comeram? Não, mãe. O meu foi ele que comeu. Ele comeu o meu também. Tia, eu nem sei do que eles tão falando. Eu comi um pedaço de bolo e já tô satisfeito. Eu vou querer outro, mãe. Eu também vou querer. Não, só um já tá bom. É, só um já tá bom. Eu já tô satisfeito. E olha que eu comi só um, viu? Tá vendo? Vocês têm que ser igual a ele, que come só um pedaço de bolo e não fica pedindo mais. Mas a gente nem comeu. Ai, será que já é sua mãe? Deixa eu atender. Oi, mãe. É a senhora? Entra. Cadê meus netos? Eles estão no quarto. Vou falar com eles. Oi, tia. Cadê os netos mais lindos da vovó? Vó! Ainda bem que a senhora veio, vó. A senhora precisa ajudar a gente. Eu entrei e vi ele na sala. Já percebi logo que ele não é flor que se cheire. O que quer dizer isso, vó? Flor que se cheire. É quando a pessoa não toma banho, aí parece uma flor fedida. Não é nada disso. É uma expressão pra dizer que a pessoa não é uma boa pessoa, entendeu? Ah, vó, ele não é mesmo, não. Eu tenho um plano. Vamos dois pra sala e chama sua mãe, que eu quero conversar com ela. Tá bom. Mãe, senta nessa cama. O que tá acontecendo, mãe? O que foi isso? Agora você vai me escutar. Sua mãe tá onde? Que não veio te buscar ainda. Não te interessa. Eu não vejo a hora de você ir embora logo. Eu vou ficar aqui até a hora que eu quiser. Meu amor, vovó já tá indo, tá? Ah, vó, como assim? Eu queria ficar, mas eu já vou indo, tá? Mas, vó, tchau. Olha, eu vou na casa da sua avó levar a bolsa que ela esqueceu e já volto, tá? Oxe, mãe, a senhora vai deixar a gente sozinho com ele, hein? Para de encrencar com o menino. Fica aí brincando com vocês que eu já volto, tá? Agora é só eu e vocês. Você vai buscar um refrigerante pra mim e você vai buscar alguma coisa pra eu comer. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Eu espero que eles estejam certos. Como que eu vou descer daqui? Calma, tá tudo bem. Cadê? Agora eu vou filmar tudo o que eles estão falando. Eu não quero ficar discutindo com vocês, não. Vai logo fazer o que eu mandei, vai. Eu não vou fazer nada, não. Vocês não prestam pra nada mesmo, hein? Se eu fosse a mãe de vocês, já tinha mandado vocês embora de casa. Minha mãe nunca faria isso com a gente. De pena dela de ter filho como vocês. Um parece uma lombriga com cãibra e o outro uma pamão estragada. O que é isso? Eu gravei tudo o que você falou e tô enviando agora pra sua mãe. Calma, tia. Eu não posso explicar. Eu tava só brincando. Eu ouvi muito bem tudo o que você falou e não tinha nem um pingo de brincadeira. Voltei. E olha quem eu trouxe. Mãe! Passa pra casa agora. Calma, mãe. Eu posso explicar. Isso é pra você aprender a ter educação. Ai, amiga. Você me desculpa, viu? A gente tenta dar educação, mas... Ai, amiga. É uma situação chata, né? Obrigada, viu? E desculpa novamente. Você tá de castigo por um ano. Ah, mãe! Não, melhor. Eu vou mandar você pra casa do seu pai. Não, mãe. A senhora pode fazer qualquer coisa. Me deixa 10 anos de castigo, mas não me manda pra casa do pai. Por favor. Esse vai ser o seu castigo. Não faz isso comigo. Ai, meu plano deu certo. Caso resolvido. Boa! Olha, valeu a pena eu ter pulado a janela pra ver quem era aquele menino de verdade. Eu queria pedir desculpa por não ter escutado vocês. Tudo bem, mãe. Não tem problema. Ele fingiu muito bem. Qualquer um acreditaria nele. Vó, obrigado, viu, por ter escutado a gente. Ai, o que eu não faço por esses meus netos lindos? Olha, pra me desculpar com vocês, eu vou levar os dois pro cinema. Opa! A gente vai poder comprar pipoca? Mas pipoca é muito caro, meu amor. Mas, mãe... Tá bom, eu compro pipoca. Oba! E o refrigerante, mãe? A pipoca e o refrigerante. Oba! Ô, mãe, pra completar, vem que a senhora poderia comprar chocolate também, né? Ah, aí vocês já estão abusando, né? Eu tentei.